Saindo por aqui, mais um kit de menino, de quarto de menino, que não tinha como a gente não vir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que bacana essa composição, gente. Vou e alto, meu pequeno. E aí, ó, tudo tem a ver com o tema, né? A escolha da mamãe com vários tipos de aviõezinhos. O nome personalizado dele. E essa frase super bacana, o mundo é todo seu. Ficou lindo. São seis quadrinhos, também com um formato diferente do que a gente trabalha normalmente. Esses tem 40 por 40 de tamanho, pra mostrar pra vocês o quanto a gente pode fazer um trabalho personalizado. Sempre no box de madeira, que vocês já conhecem, né? E com a qualidade do parede divertida. E com a qualidade do parede divertido. 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 E com a qualidade do parede divertido.